Tudo bem? Gente, eu tô andando na minha linda bicicletinha aqui, ó. Tá muito bom pra andar hoje, né? Passei bem, tava saudão. Tá limpinha, tá limpinha. Tô andando rapidinho. Oi! Você lavou ela com o clã? Oi, vizinha! Oi, linda, tudo bem? Oi, vizinho! Você lavou pra onde? Pra Minas. Fazer o quê? É comprar queijo. Queijo redondo ou de? Trança. Ah, queijo de trança. Vai acabar o vídeo.